...que eu já postei, tá? Atividade 2, que é uma questão que vocês precisam responder. Está no AVA, lá na pré-aula, tá? Da unidade 1, da primeira sessão. O prazo é até amanhã. Até amanhã, né? Isso. Qual horário? Até amanhã, meia-noite, 23h59, tá? Tá, ok. É só uma única questão para vocês responderem. É até de múltipla escolha, que é a nossa segunda atividade, tá? Então, turma, nesse momento, né, nós vamos falar sobre histamina e antihistamínico. De modo geral, essa aula é bem pequena, bem simples, né, bem rápida. É um conteúdo bastante interessante, tá? Porque na hora que a gente fala de antihistamínico, a primeira coisa que vem em nossa mente é que são substâncias para alergia, né? Ah, a pessoa está com alergia, toma um antialérgico. Mas o que é um antialérgico? Pode ser tanto corticóide, como também pode ser antihistamínico. O problema é que, muitas vezes, as pessoas não têm ideia que antihistamínicos não é uma classe farmacológica somente utilizado para alergia. Existem os antihistamínicos que são utilizados para o tratamento de gastrite úlcera, tá? O que vai determinar se o antihistamínico é utilizado para alergia, né, ou para tratamento da gastrite úlcera é a substância e o local onde essa substância vai agir. Adiantando para vocês, toda vez que a substância, o medicamento, o fármaco, ele age em receptores H1, então significa que são substâncias que vão ajudar a tratar a alergia. Quando o fármaco, né, o medicamento, ele age em receptores H2, são fármacos que vão ter uma ação para diminuir a secreção gástrica, né? E aí, diminuindo a azia, a gastrite, a úlcera em si, tá? E aí, quando o tema da aula está relacionado a histamínico e antihistamínico, é porque a histamina é a substância precursora para que nós tenhamos aí aspectos alérgicos e também aumento da secreção gástrica e, consequentemente, azia, queimação e etc. Então, a gente vai falar da histamina e, em seguida, dos antihistamínicos, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a histamina, gente, é uma palavra que ela deriva do grego, que significa isto. E aí, quando a gente fala em isto, vem lá da palavra histologia, né? Que histologia significa o quê? Tecido, né? Então, quando a gente fala histamina, é uma substância que, de modo geral, ela vai agir nos tecidos. Em que tecidos? Epitelial, sistema nervoso central, gástrico e outros, tá? A histamina, gente, é uma substância produzida endógenicamente, ou seja, é produzida no nosso organismo, tá? E tem essa fórmula molecular, como é possível observar aí do lado, tá? E aí, a histamina, gente, ela pode ser sintetizada, armazenada e liberada por algumas células do nosso organismo. Não é somente células, mas a maior quantidade que é liberada de histamina, que é sintetizada, que é produzida, armazenada e liberada, são por células de defesa, que são células que nós chamamos de células granulocíticas, tais como mastócito e basófilo, sendo que os mastócitos, turma, são células que são encontradas no tecido, enquanto os basófilos são células encontradas no sangue. Então, aonde é que é produzida a maior quantidade de histamina? Nos mastócitos e basófilo, que é encontrado tanto no sangue, mastócitos e basófilo no sangue. E aí, gente, essas células de defesa que produzem as histaminas, né, quando ela tem algum processo, que eu vou explicar lá na frente, ela acaba liberando essa histamina no sangue ou no tecido. Aí, a histamina, uma vez que está no tecido ou no sangue, vai agir nos receptores próprios e exercer algumas ações, tá? E aí, a liberação dessa histamina exerce profundos efeitos sobre os vários tecidos e órgãos. Então, assim, quando a gente pensa nos efeitos biológicos, nos efeitos fisiológicos da histamina, eu tenho que pensar no tecido em que ela age, porque cada tecido, a histamina responde de uma maneira própria, específica daquele tecido. E aqui, turma, nós temos duas células, né, duas células de defesa granulocítica que tem a produção da histamina. Nós temos o mastócito e nós temos o basófilo. Não sei se vocês conseguiriam olhar, olhando para essa imagem, diferenciar o que seria mastócitos e basófilos. Professor, não sei se é um problema no meu aplicativo, mas o slide não está aparecendo para mim. E, Michel, eu acho que não é problema no aplicativo, eu acho que é problema na internet mesmo, tá? Porque se você sair e voltar novamente, você vai ver o slide, tá? Então, se você fizer isso, tenta sair e voltar. Se você ver os slides, é porque é a internet que não está carregando direito, tá bom? Tenta fazer isso. Ok. Professor? Professor? Oi, Ludmila. Boa noite. Professor, deixa eu falar só um negócio com o senhor. Fica à vontade. Pode, sim. É porque não tem aquela só atividade, a primeira atividade, que teve duas atividades que o senhor colocou. Sim. A primeira, eu estava com dificuldade não fazendo a internet, eu não consegui fazer e agora... Mas precisava da internet? Oi? A primeira não precisava da internet, não precisava ter acesso ao AVA. Não foi no AVA a primeira, era um resumo para enviar por e-mail. Mas eu não fiquei sabendo desse resumo. Mas você não estava acessando o AVA, não? Oi? Você não estava acessando o AVA? Eu não estava conseguindo, eu só consegui fazer a primeira unidade, é depois que agora que eu consegui fazer a segunda unidade aí, que eu fui olhar e fiz a segunda atividade. Entendi. Então, você faz a primeira e envia até amanhã para o meu e-mail, tá? Pode olhar lá as regras, as orientações para você fazer e me enviar, tá bom? Tá bom. Para eu já poder começar, para encerrar isso. Até amanhã. Tá bom. Muito obrigada, tá, professor? De nada, Ludmilla. Então, turma, como vocês podem observar aqui na imagem, nós temos aqui duas células, né? Que é um basófilo, um basófilo e um mastócito. Aí eu fiz o questionamento para vocês, qual seria o basófilo e qual seria o mastócito? Gente, lembra que o mastócito é uma célula de defesa que está no tecido e o basófilo está no sangue. A primeira imagem que está do lado esquerdo é o mastócito, porque é possível observar que nós temos aí uma célula de tecido epiterial. E a segunda célula é o basófilo. A segunda imagem é o basófilo, porque ele está na corrente sanguínea. Olha só as hemácias ali ao fundo. E se vocês observarem, gente, tanto o mastócito como o basófilo, eles têm grânulos no seu citoplasma. Esses grânulos no citoplasma são os grânulos de estamina, tá? Que vai ser liberado com algum estímulo. Ô, Michelle, conseguiu ver os slides agora? Não, professor, não está aparecendo. Realmente, pode ser minha internet mesmo. Ah, entendi. Tudo bem. Então, vamos lá. Turma, já que eu estou falando aqui de modo geral da estamina, como é que a estamina é sintetizada? Ou seja, como é que ela é produzida? Como é que a estamina é armazenada? Como é que ela é guardada? E como é que ela é liberada de dentro dessas células? Lembra que eu comentei para vocês que a estamina é uma substância que ela é encontrada principalmente em duas células, mastócitos e basófilos, tá? Então, como é que ela é sintetizada, armazenada, como ela é sintetizada por essa célula? Como é que ela é armazenada nessa célula e como é que essa célula libera essa estamina? Então, olha só, para dar origem à estamina, há necessidade de um aminoácido chamado histidina. E aí, através de uma enzima chamada histidina descarboxilase, essa enzima converte a histidina em estamina. Logo, essa histamina vai ser armazenada em forma de grânulos dentro do citoplasma ou no citoplasma dos mastócitos e dos basófilos. Geralmente, essa histamina, ela é associada à heparina, tá? A heparina, gente, é um anticoagulante. Então, fica a heparina ligada a esse grânulo aí junto com a histamina dentro do citoplasma do mastócito e do basófilo. Consequentemente, esses mastócitos e esses basófilos, que são repletos de histamina, vão liberar essa histamina por alguns processos, que eu vou mostrar já já para vocês. Mas, para liberar a histamina de dentro dessas células, precisa de um estímulo, que também vou mostrar agora para vocês. Tá. Então, gente, além de mastócito e basófilo, que são células granulocísticas armazenarem a histamina, existem outros locais também que têm histamina armazenada, ou que pode ser armazenada. A histamina, gente, pode ser armazenada em células da epiderme, em células da mucosa gástrica, em neurônios do sistema nervoso central, que são chamados de neurônio histamimérgicos, tá? Em células de tecido, em regeneração ou crescimento rápido. Então, só para vocês compreenderem, a histamina, gente, ela não é encontrada só no basófilo e mastócito. Também é encontrada em outras células. Apesar de que mastócito e basófilo é onde tem a maior concentração, quantidade dessa histamina, certo? Nesse contexto, né, que eu estou falando aqui para vocês, em relação à histamina, foco, né, o foco dessa armazenação, dessa síntese da histamina, é a célula de defesa chamada aí mastócito. Turma, os mastócitos são células que circundam os vasos sanguíneos, tá? Ou seja, são células de tecidos e aonde encontra-se esses mastócitos? Nos tecidos ao redor, tá? Nos tecidos ao redor do vaso sanguíneo. E tem um ponto interessante aqui. Os mastócitos, na sua membrana, né, existem receptores para o anticorpo chamado imonoglobulina E. Por que que eu estou falando isso? Porque, gente, é importantíssimo esse aspecto aqui. Toda vez que tem anticorpo IgE, ou tem imunoglobulina E, esse anticorpo, ele tem a capacidade de se ligar aos receptores dos mastócitos. E uma vez que o anticorpo IgE se liga ao mastócito, no seu receptor, nas células dos mastócitos, esse anticorpo, ele estimula a liberação de histamina. E quando se libera histamina, tem todos os efeitos fisiológicos que podem acontecer, que eu ainda não comentei para vocês, vai ser mais na frente também. Os mastócitos, gente, também são encontrados em regiões de mucosa, que estão em contato com o meio externo. Então, óleos, boco, nasafaringes, tá? E toda vez que os mastócitos é estimulada por uma partícula estranha, por meio de seus receptores, ocorre a desgranulação e liberação de histamina. O que seria essa desgranulação? Libera-se, desmancha-se os grânulos de histamina no citoplasma e libera-se a histamina no tecido ou na corrente sanguínea. Como nós estamos falando dos mastócitos, é liberado nos tecidos. Certo. Então, olha só, seguindo uma sequência. Eu mostrei para vocês de modo geral, turma, o que acontece. Como é que acontece a síntese da histamina, como ela é armazenada e aonde ela é armazenada. E agora eu vou mostrar para vocês como é que ocorre a liberação da histamina, tá? No nosso organismo. Então, existem dois mecanismos de liberação da histamina. É uma liberação que a gente chama citolítica e uma liberação não citolítica. A liberação citolítica é aquela onde ocorre o rompimento da membrana, do mastócito, do basófilo, e consequentemente a liberação dessa histamina no tecido ou no sangue. Já a liberação não citolítica, a membrana do mastócito, a membrana do basófilo, não rompe. Ela fica intacta. Mas, pela formação de vacúolo, ocorre a liberação dessa histamina no tecido ou no sangue. Ou seja, a liberação citolítica é onde a membrana plasmática da célula é danificada, não sendo um processo dependente de energia. Ou seja, para acontecer a liberação citolítica, geralmente, geralmente, isso acontece, turma, isso acontece quando ocorre a apoptose dessas células de defesa, basófilo, mastócito, e aí libera essa histamina por uma via citolítica. Geralmente, essa via citolítica é uma via pouco usual. Em outras palavras, a liberação de histamina é mínima por essa via citolítica, tá? Contudo, a liberação não citolítica é a via que mais se libera a histamina, tá? Principalmente porque, para acontecer isso, precisa de um estímulo de um antígeno. E, quando se tem antígeno, como, por exemplo, um alégeno, a pessoa entra em contato com o pelo do gato, com o ácaro, e, consequentemente, isso vai levar a um estímulo para as células de defesa, como mastócito, ocorre a desgranulação, e aí ocorre a liberação aí da histamina por uma via não citolítica, ou seja, não é rompida a membrana do mastócito, nem do basófilo, e sim a liberação da histamina por vacúolos. E essa liberação citolítica, não citolítica, gente, sempre vai depender de ATP, tá? Energia. ATP significa adenosina trifosfato. Isso aqui necessita de energia, tá? Porque vai ter a exocitose dos grânulos, ou seja, vai ter a formação de vacúolos. Turma, e o que acontece quando se tem a liberação de histamina? O que a histamina causa no nosso organismo? Ou quando é liberada a histamina, ou quando vai ser liberada a histamina, é quando nós estamos com o quê? Com reações alérgicas, quando a gente tem um processo inflamatório, quando a gente entra em contato com um agente físico, que estimula essa liberação de histamina, como, por exemplo, uma facada, agente químicos ou drogas, né? Seja ela medicamento, seja ela drogas ilícitas ou lícitas, tá? Drogas tóxicas. Essa imagem, turma, nesse slide, é possível nós observarmos aí um aspecto da liberação da histamina, tá? Nesse sentido, eu estou falando do quê? Oi, Ludmila, pode dizer. Essa, no caso, a histamina é tipo como se fosse um anticorpo tentando reagir? Não. A histamina, Ludmila, é uma substância que é estimulada por alguma coisa estranha, como, por exemplo, um alérgino, um poluente, uma poeira. Então, é como se o nosso corpo reagisse a essa substância estranha, tá? Não a um anticorpo, mas é uma substância que reage a um estímulo. E aí, quando se tem esse estímulo, ela manifesta alguns sinais para dizer para a gente, opa, eu vou causar inflamação, eu vou causar essa alergia para você saber que alguma coisa está errada. Entendi. É só para, no caso, sinalizar que tem algo de errado. Muito bem, isso mesmo. Na verdade, a histamina é uma substância sinalizadora, tá? Porque, consequentemente, ela vai demonstrar algumas características no nosso organismo. Agora sim, Ludmila, a histamina, ela tem N funções, N funções. Eu estou falando aqui a parte inicial, fisiológica, mas quando eu for falar, literalmente, qual a aplicação da histamina, vocês vão ver que ela age desde o sistema nervoso central, no estômago, nos rins, no útero. Então, ela tem várias funções, tá? Nesse caso aqui, é um estímulo que está ativando essa histamina. Mas, uma vez que a histamina, ela chega na corrente sanguínea, ela pode ter vários efeitos. Tá bom, obrigada. Tá. E aí, turma, nessa imagem, né? Nesse desenho aqui, é possível observar que nós temos um exemplo da liberação da histamina. Essa parte em azul, né, é chamada aí, turma, de... Que tem o nome desgranulação, desgranulação mastocitária, né? Ou seja, liberação da histamina pelo mastócito, é a parte do citoplasma, tá? É o citoplasma. Já essa parte mais em amarelo, laranja, né, mais clarinha, é o meio externo à membrana. E essa parte em vermelho são os receptores, e esses pontos, esses traços em Y são os anticorpos, são os anticorpos IgE, e esse quadradozinho em azul pequeno é o antígeno. O que é que acontece? Toda vez que tem uma partícula estranha, essa partícula estranha vai ser reconhecida por um anticorpo como a imunoglobulina E, e essa imunoglobulina E vai levar ao receptor. E aí a célula reconhece que tem alguma coisa estranha. Aí o que é que ela vai fazer? Liberar a histamina. Vai ocorrer a liberação da histamina por um processo de desgranulação não citolítica, ou seja, não ter rompimento da membrana. E aí essa histamina vai ser liberada no meio externo, onde ela pode agir tanto no tecido, como também pode cair na corrente sanguínea e agir em todo o organismo. Porque uma vez que a substância vai para a corrente sanguínea, consequentemente ela se espalha pelo corpo e pode ter várias ações. Turma, e aonde é que tem... E aonde é que tem, turma? A presença da histamina. Onde é que nós podemos encontrar a histamina? Ela pode ser encontrada na pele, ela pode ser encontrada no pulmão, na mucosa gástrica, no sistema nervoso central. Quando eu falo que ela pode ser encontrada, é porque a histamina pode se distribuir para essas regiões. Mas algo muito importante, a histamina presente no sistema nervoso central, ela não vem de células de defesa, mas sim, turma, olha só, de neurônio específico que produz histamina, chamado neurônios histaminésicos. Certo, se eu falei da histamina, falei da importância, como ela é produzida, como ela é armazenada, como ela é liberada, aonde ela vai, aonde ela é encontrada, é importante nós começarmos a compreender, turma, como é que ela age sobre o nosso organismo. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a histamina, quando ela é liberada, que ela vai agir em um tecido, ela precisa interagir com o seu receptor próprio. Ela precisa agir com o seu receptor próprio. E existe, turma, quatro receptores de histamina. O receptor H1, o receptor H2, o receptor H3 e o receptor H4. Dependendo do receptor e dependendo da histamina, e dependendo da ligação da histamina com o tipo de receptor, nós vamos ter algumas ações, tá? Um exemplo. Toda vez que a histamina se liga ao receptor H1, esse receptor, gente, ele é encontrado sobre a pele. Então, geralmente, a pessoa vai acontecer isso quando a pessoa tem alguma alergia. Quando a histamina, ela se liga ao receptor H2, significa que ela tem a capacidade de produzir suco gástrico. Então, dependendo do receptor que a histamina se liga, a gente vai ter algumas ações. Só a modo de curiosidade, tá? Só a modo de curiosidade. A histamina, os receptores de histamina, turma, são receptores considerados receptores de proteína G, tá? O que são receptores de proteína G? São receptores que estão associados acoplados a uma proteína chamada G. E são receptores chamados de amplificadores de sinais, tá? Só uma curiosidade, ok? Turma, ainda dentro dessa curiosidade, eu comentei pra vocês que o receptor H1 é um receptor encontrado sobre a pele. Então, quando a histamina se liga a esse receptor, vai executar efeito sobre a pele. E, geralmente, quando a gente fala em alergia, aonde é que acontece a alergia? Aonde é demonstrado o sinal e sintoma da alergia? Sobre o tecido epitelial. Ou seja, quando a histamina se liga ao receptor H1, vai manifestar os sinais e sintomas de aspectos alérgicos. Turma, só um momento. 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 Então, turma, só para vocês terem ideia ou base, eu trago para vocês aqui o quê? Eu trago aqui para vocês que as ações da estamina sobre os receptores em determinados tecidos. Olha só, gente, o receptor H1 pode ser encontrado na musculatura brônquica, pode ser encontrado no vaso sanguíneo, que é chamado músculo liso vascular, pode ser encontrado na musculatura uterina e também pode ser encontrado no sistema nervoso central. Então, nesses locais a gente tem o receptor H1 e se tem o receptor H1 nesses locais, significa que a estamina se liga a esses receptores. Uma vez que a estamina se liga a esses receptores, na musculatura brônquica pode ter contração, vai ter contração. Na musculatura lisa, vascular, no vaso sanguíneo, a estamina causa vasodilatação, roubou, queda da pressão arterial, aumenta a permeabilidade e edema. Não é à toa, turma, que quando nós estamos com um processo inflamatório, que tem a liberação de estamina, a gente percebe que o sangue circula mais rápido ali, que fica mais vermelho, aquela região que está inflamada, que tem edema, tudo isso é ocasionado, entre outras substâncias, pela estamina. O receptor H1 é encontrado na musculatura uterina e aí quando é encontrado na musculatura uterina, que se utiliza uma substância à base de estamina, consequentemente vai causar contração na musculatura uterina. E no sistema nervoso central, quando a estamina está ligada ao sistema nervoso central, a estamina, gente, regula o apetite, tá? Então faz com que a pessoa não tenha fome, por exemplo. E regula aí a temperatura corporal, ajuda na secreção de hormônio antidiurético, regula a pressão arterial e até a percepção da dor. Ou seja, olha a quantidade de funções que a estamina tem nos receptores H1, dependendo da localidade. E a estamina tem o recepto H2. O recepto H2 é encontrado na célula da mucosa gástrica, é encontrado no coração, na musculatura lisa vascular e no útero. Quando a estamina se liga ao recepto H2 na célula da mucosa gástrica, ela ajuda na produção de rastro clorídrico, de suco gástrico. Quando a estamina se liga ao recepto H2, que é encontrado no coração, ela aumenta o efeito crônico e onotrópico positivo. Ou seja, ajuda a entrar cálcio para dentro das células cardíaco e isso aumenta os batimentos cardíacos. Quando o recepto H2 é encontrado na musculatura lisa vascular, que a estamina se liga a esse recepto H2 no vaso sanguíneo, tem dilatação. E o recepto H2 também é encontrado no útero e quando a estamina se liga ao recepto H2, no útero tem relaxamento da musculatura uterina. O recepto H3 é um receptor encontrado no sistema nervoso central, que aí quando a estamina se liga a esse receptor, ele ajuda a regular a neurotransmissão e a neuromodulação de neurotransmissores e isso influencia nos impulsos nervosos, por exemplo. E aí, turma, nesse momento é importante nós compreendermos o que? Falei alguns aspectos para vocês fisiológicos, iniciei receptores e aqui, gente, eu vou começar a comentar para vocês sobre os antagonistas. Primeira coisa que nós temos que entender, existem duas modalidades de substâncias, aquelas que ativam o receptor e aquelas que não ativam o receptor. Quando a substância é ativada pelo receptor, aliás, quando a substância ativa o receptor, ela é chamada de agonista e quando ela não ativa o receptor, ela é chamada de antagonista, ou seja, ela não ativa o receptor, mas bloqueia o receptor. Ela é chamada de antagonista. De modo geral, turma, as drogas anti-estamínica, pelo próprio nome que está dizendo, anti-estamínica, são substâncias antagonistas, ou seja, aquelas que se ligam ao receptor estamínico, ou seja, ele H1, H2, H3, H4, mas não ativa esse receptor, mas sim bloqueia o receptor. E uma vez que essa substância bloqueia o receptor estamínico, ele deixa de exercer a sua ação específica para aquele receptor. E aí, turma, nós temos os antagonistas de receptores H1. Então, turma, qual é a função do receptor H1, por exemplo, no tecido epitelial? Então, é ocorrer edema, vasodilatação, tá? Leva a reações alérgicas, tá? Então, quando a pessoa dá um medicamento que bloqueia o receptor H1, a estamina não se liga, a estamina não exerce a sua ação, ou seja, deixa de ter os aspectos alérgicos, tá? E aí, turma, existe, de modo geral, duas gerações de substâncias antitamínicas. A de primeira geração e a de segunda geração. Qual a diferença das duas? Questões de efeitos adversos. As drogas antagonistas de receptores H1 de primeira geração são drogas mais lipossolúveis. Por elas serem mais lipossolúveis, elas conseguem atravessar a barreira hematocefala e que tem algumas ações, por exemplo, no cérebro, tá? E essas de primeira geração, elas são consideradas de menos especificidade ou de baixa especificidade. O que isso significa? Que elas conseguem se ligar a vários outros receptores que não é somente o receptor H1. E qual o problema disso? Porque quando um medicamento, ele se liga em outros receptores que não é o próprio, ele leva a efeitos adversos. Como, por exemplo, o antagonista de receptor H1 de primeira geração, por não ser específico, ele age nos receptores homos carínicos, no alfa-adrenérgico e de serotonina, por exemplo. Só um momento, tu. O que você consegue? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Turma, quando a gente fala nos antihistamínicos, a gente não pode deixar de falar da alergia. Consequentemente, existe o que nós chamamos de choque anafilático. O que seria esse choque anafilático? É quando a pessoa tem uma alergia generalizada, é a forma mais grave de alergia, que é chamada de hipersensibilidade. Geralmente, o choque anafilático, gente, ele tem uma alergia generalizada e que, se não tiver uma intervenção imediatamente, a pessoa pode vir a óbito, tá? E esse choque anafilático, ele é desencadeado por drogas, por alimentos, contratos radiológicos. E, geralmente, os sinais e sintomas do choque anafilático podem acontecer imediatamente ou até horas após o uso ou contato ou a exposição à substância, tá? E qual é o quadro típico do choque anafilático? A pessoa, turma, tem em poucos minutos um colapso cardiorrespiratório, ou seja, a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, se não tiver uma intervenção imediata. E o tratamento é necessário que seja imediatamente, tá? É necessário que aconteça rápido para que a pessoa não venha a morrer. E, consequentemente, esse choque anafilático, ele pode acontecer após um estímulo, tá? Após um estímulo. A questão é que, para acontecer esse choque anafilático após um estímulo e a pessoa ter um choque anafilático, precisa ter uma liberação maciça, né? Ou massiva de estamina, tá? E um dos exemplos que isso pode acontecer, tá, gente? O que pode acontecer para ocorrer essa liberação da estamina? Alguns fatores, como, por exemplo, o uso de substâncias, de drogas. Eu até botei alguns exemplos aqui, como, por exemplo, quelicin, que é a soxinuculina. Dimofin, que é a mofina vancomicina. Que esses fármacos, eles podem levar a essa liberação massiva de estamina. É tanto que esses fármacos podem, turma, por exemplo, fazer com que a pessoa tenha uma... Que nós chamamos de síndrome do homem vermelho. Libera tanta estamina, que tem tanta vasodilatação no corpo, que o sangue circula tão rápido que deixa a pele bem vermelha, tá? E aí, o que é que acontece? Quando libera-se muita estamina, que pode iniciar o choque anafilático, ou tem o choque anafilático, a pessoa pode ter sensação de calor, dor e plurido, pele avermelhada, taquicardia e cefaleia, tá? E depois de alguns minutos dessa liberação excessiva da estamina, a pessoa tem edema, náusea, urticaria na pele, cólicas intestinais, produção excessiva de suco gástrico, bronco, constrição, ou seja, dificuldade em respirar, queda da pressão arterial e, por fim, o choque cardior circulatório, ou seja, parada cardiorrespiratória. Turma, essa imagem, né, nesse slide 17, só nos mostra o que eu tava conversando anteriormente com vocês, né? Nós temos aqui o antígeno, o anticorpo, o antígeno, ele, o anticorpo pega o antígeno, apresenta para a célula de defesa, essa célula de defesa vai e libera a estamina, né, através do processo de desgranulação ou por um processo não citolítico. E aí, consequentemente, libera a estamina, essa estamina vai agir nos receptores, exercendo a sua ação. Nesse caso dessa imagem, é possível ver a ilustração, turma, da estamina agindo nos receptores do vaso sanguíneo. E aí, tá, quando a estamina age nos receptores do vaso sanguíneo, o que é que acontece? Vaso dilatação. Só um momento, turma. Então, turma, vamos falar agora, a partir desse momento, das drogas antistamina, ou seja, dos medicamentos que agem bloqueando os receptores da estamina. E aí, turma, nós temos aí os antistamínicos, tá, as drogas que são denominadas de acordo com o receptor que vai agir, tá. Então, anti-H1 significa que são medicamentos que agem no receptor H1. E quando a gente fala anti, anti-H1, significa que bloqueia o receptor, tá. Anti-H2 bloqueia o receptor H2. Anti-H3 bloqueia o receptor H3. E anti-H4 bloqueia o receptor H4. Contudo, turma, eu vou dar ênfase somente para o 1, o anti-H1 e o anti-H2, porque são, os medicamentos foram desenvolvidos ainda, que tem no mercado, os que estão no mercado, são para esses receptores, tá. Esses fármacos, eles são providos de seletividade pelos diferentes tipos de receptores, significa o quê? Que muitas vezes uma substância que é considerada o anti-H1 pode agir no anti-H2, tá, no receptor H2 e assim por diante. Os antagonistas de receptores de estamina apresentam aplicações terapêuticas bastante distintas, ou seja, os medicamentos anti-histamínico ou bloqueadores da estamina, e no bloqueador dos receptores de estamina, eles têm efeitos distintos. Isso vai depender do quê? Do receptor aonde ele age. Se a droga é um anti-H1, geralmente são fármacos indicados para patologias que envolvem aspectos alérgicos. Se o medicamento é um medicamento que age no receptor H2, bloqueando o receptor H2, são medicamentos usados para o tratamento de úlcera, gastrite, acidez. E aí, a partir desse momento, vamos falar das drogas antagonistas dos receptores H1, e depois a gente fala das drogas antagonistas dos receptores H2. Então, em relação às drogas antagonistas dos receptores H1, essas substâncias têm semelhanças químicas com a estamina, e, consequentemente, por isso elas conseguem se ligar ao receptor H1, bloqueando o receptor H1. E as drogas antagonistas dos receptores H1 são usadas no tratamento de respostas alérgicas. Então, turma, toda vez que falar anti-alérgicos, que são anti-histamínicos, ele se liga ao receptor H1, bloqueando esse receptor. E como que as drogas, né, como é que os medicamentos, as drogas anti-H1, elas são classificadas? Elas são classificadas, turma, de modo geral, em substâncias de primeira geração e de segunda geração, que, inclusive, já expliquei isso para vocês agora. As drogas de primeira geração são medicamentos, turma, que, pela capacidade, pelo baixo peso molecular, por ter perfil lipofílico, elas conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e, consequentemente, agir sobre o sistema nervoso central. E, uma vez que age no sistema nervoso central, ela pode agir em receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos e colinérgicos. Ou seja, além de ter os efeitos anti-histamínicos, né, dos receptores H1, por bloqueio do receptor H1, tem outros efeitos quando se liga nesses receptores. E nós temos as drogas de segunda geração, tá? Que são drogas menos lipofílicas ou não lipofílicas, consequentemente, não atravessa a barreira hematoencefálica e tem menos efeitos sobre o sistema nervoso central. Ou seja, tem menos efeitos adversos, tá? Então, dizem que as drogas de segunda geração, elas têm um índice risco-benefício mais favorável, ou seja, tem mais benefício do que risco. Contudo, gente, as drogas de primeira geração e de segunda são tão boas quanto. E aqui eu mostro um quadro para vocês, tá? Que... Só um momento, turma. E aqui eu mostro um quadro para vocês, tá? Turma, em relação às drogas, né, de antitaminas. Drogas de primeira geração, drogas de segunda geração. Ok. A droga de primeira geração, nós temos aqui a dexcrofinamina, que é a polaramine, hidroxizina, que é a ipxizine, cetotifeno, que é os altitem, difenidramina, que é o menadril, clorferinamina, trimetom, prometazina, que é o fenegam, dimenidrinato, que é o dramim, ameclizina, tá? A ciclizina. E as drogas de segunda geração, nós temos loratadina, nós temos a desloratadina, acetirizina, levocetirizina, ebastina, fenoxifenadina, epinastina, rupadina, triptoridina, azatadina, azelastina. E nós temos, turma, alguns antihistamínicos que são considerados antihistamínicos tópicos, tá? Nós temos aqui o oftalmico, como a alopatadina, e o cetotifeno. Nós temos nasal, como a levocarbastina, e o cutâneo, que é a prometazina, tá? Que é o fenegam. É importante em relação à prometazina, gente, ela causa fotossensibilidade. Principais indicações clínicas dos anti-H1. Reações alérgicas, rinoconjuntivite alérgica, plurido, dermatite, uticária, anjoedema, asma, tontura, cinetose, mastocitose, tá? Então, ela pode ser usada para essas indicações clínicas. Principais efeitos adversos dos anti-H1. Então, quem utiliza demais os anti-H1 de primeira geração pode sentir mais sedação, por isso que ela causa um sono, como, por exemplo, o Dramin. Pode ter ressecamento das mucosas, redução do fluxo salivar, aumento da sensibilidade à luz solar, desconforto epigástrico, fadiga, turvação da visão, constipação e retenção urinária, tá? E muito cuidado, porque a superdosagem pode levar à intoxicação e o indivíduo pode ter, pode ir à coma, efeitos estimulantes do sistema nervoso central e até efeitos neuropsiquiátricos. Turma, a partir desse momento, eu vou falar para vocês agora dos fármacos que agem sobre os recepto H2 de estamina, ou seja, medicamentos que bloqueiam o recepto H2 da estamina. E qual a importância disso? O recepto H2 é um receptor que é encontrado sobre as células do estômago, e uma vez que a estamina se liga ao recepto H2, produz suco gástrico. Então, se eu bloqueio o recepto H2 que está nas células do estômago, consequentemente, eu estou impedindo a produção do suco gástrico. E uma das aplicações aí é quando se tem, de modo geral, aí o aspecto da acidez, da gastrite ou da úlcera. Só um momento, Turma. Tchau. Como eu falei para vocês, os receptores H2 da estamina, eles são eficientes e redutores da acidez gástrica, né? Então, é utilizada aí para o tratamento da gastrite, da úlcera, tá? E aí eu trago uma definição para vocês do que seria a úlcera péptica, né? Úlcera péptica, Turma, é uma lesão, né, no estômago ou do odeno ou no esôfago, que tem destruição da parede, desses tecidos, desses órgãos, e acaba atingindo o vaso sanguíneo. E muitas vezes pode levar sangramento, pode levar alguns incômodos, e talvez pode ser que o indivíduo tenha úlcera não somente pelo excesso de acidez, mas porque tem a presença de uma bactéria, que é a Helicobacter pylori, que acaba destruindo a barreira que reverte esses tecidos, e o suco gástrico acaba lesionando. E aí, Turma, 10% da população vai sofrer no decorrer da vida de úlcera, tá? Ou seja, é uma grande parte. E isso aqui está associado principalmente, Turma, à nossa alimentação, ok? Olha só, gente, a úlcera, ela pode estar localizada em vários lugares, dependendo do lugar, ela tem um nome, né? Se é localizado no estômago, úlcera gástrica, se é localizado no dodeno, úlcera dodenal, é localizada no esôfago, chamada de úlcera esofática. E aí, Turma, para vocês compreenderem, né, como é que ocorre a úlcera em si, a gastrite, a azia, nós temos que entender inicialmente como é que ocorre a produção do suco gástrico. Gente, as células do estômago, elas têm... As células do estômago especializadas em produzir o suco gástrico são chamadas de células parentais, tá? O que que acontece? Nessa superfície dessa célula tem receptores, receptores da cetilcolina, receptores da histamina e da gastrina. Quando essas substâncias interagem com esse receptor, essas substâncias, elas ativam os receptores, o que leva à estimulação de informações no citoplasma até levar à estimulação da bomba de proto. Essa bomba de proto ajuda na produção do suco gástrico, ou seja, essa bomba de proto, ela libera hidrogênio no estômago juntamente com o cloreto. O hidrogênio, o proto, que é o hidrogênio mais, mais o cloreto, que é o C-hebe, se une formando o ácido clorídrico. Essa imagem, ela nos mostra isso, tá? Nós temos aqui o receptor da cetilcolina, o receptor da histamina e o receptor da gastrina. Quando essas substâncias estão ligadas a esses receptores, internamente a célula ocorre várias informações, liberação de cálcio, conversão do ATP e AMP cíclico, ativação das proteínas quinase, até estimular essa bolinha aqui, que é a bomba de proto. Ocorrendo o que? A liberação do proto para o meio externo, ou para a luz do estômago, produzindo assim um ácido clorídrico. Nesse quesito, turma, nós temos os medicamentos que são usados para o tratamento da superacidez, tá? Ou seja, fármacos que bloqueiam o receptor H2, como a borinamida, metiamida, cimetidina, famotidina, nisatidina e ranitidina. Sendo que a ranitidina, ela foi retirada do mercado, a cimetidina é quase hoje de uso hospitalar, tá? O que que acontece? Esses fármacos que eu estou mostrando aqui para vocês, são agentes inibidos, são agentes, esses agentes, eles são inibidores competitivos dos receptores de histamina do tipo 2, na superfície da célula parental gástrica, produzindo diminuição do nível de AMP cíclico e da secreção de ácido. Em outras palavras, uma vez que utiliza um desses fármacos que está aqui no slide, turma, esses fármacos bloqueiam o receptor de histamina, diminuindo a ativação de substâncias interna à célula e, consequentemente, inibindo aí a ativação da bomba de proto. Não tendo a bomba de proto, não tem produção de ácido clorídrico. E aí, se não tem ácido clorídrico, o suco gástrico não fica ácido, mas sim mais neutro, mas sim mais básico. Turma, os inibidores, né, ou os antagonistas, os bloqueadores dos receptores H2, geralmente eles inibem a secreção ácida, basal e noturna, tá? Acaba sendo menos efetiva a secreção provocada por alimentos, geralmente não é dado quando está associado ao alimento, essa acidez e, geralmente, eles são administrados duas vezes ao dia ou somente à noite, tá? E aqui nós temos o exemplo da antidina e da famaltidina, né? E, finalizando, turma, esse conteúdo, né, de anti-H2, de modo geral, nós temos os efeitos adversos que podem ser ocasionados pelo uso dos antihistamínicos H2, como o indivíduo pode sentir vestígio, cefaleia, diarreia, náusea e vômito, dor muscular, alucinações e confusão mental, pode ter ginecomartia e galactorréia, que é o aumento das mamas e produção de secreção pelas mamas e diminuição da contagem espermática quando se utiliza a cimetidina. Turma, essa foi nossa aula de antihistamínico, tá? Então, de modo geral, nós encerramos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode dizer. Algo interessante, turma. Aliás, algo que tem que ser abordado aqui é o conteúdo da nossa prova, tá? O conteúdo da nossa prova é anti-inflamatório, tá? Farmacologia do sistema renal, que são os diuréticos, e também antihistamínicos, ok? Tranquilo? Tranquilo, professor. É anti-inflamatório, antihistamínico e o que mais? Farmacologia do sistema renal ou diuréticos. Tá bom. Obrigadinha. De nada, Ludmila. Então, gente, boa noite, bom estudo. Quem ainda não fez as atividades, aproveita para fazer, tá? E até na próxima semana com a atividade, com as provas, e na outra aula normal. Tá bom, professor. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.